Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo Informações, entrevistas, debates Tudo pra você ficar por dentro do mundo do esporte a motor Loucos por Automobilismo está entrando no ar Edgar, o Fabião está dizendo aqui Que no Velopark vai encontrar você Na cabine, mestre Não esquece desse detalhe E aí ele disse também que assistiu a corrida de sábado Da MotoGP 1000 em Brasília Que foi muito bacana E você foi muito feliz na narração Manteve a pressão do telespectador Em alta e sempre com muita informação Você é o melhor Edgar Muito obrigado Fabio Que isso, a minha obrigação é essa Não importa, sabe É o que eu costumo dizer Hoje infelizmente Nós passamos muito tempo O Fabio coloca bem uma coisa aqui Por isso que você falou Sem perspectiva de moto-velocidade Muito tempo Ninguém sabia o que ia acontecer o ano que vem E nunca acontecia nada De repente, hoje Nossa realidade é outra Nós temos três super campeonatos Aí o que aconteceu? Dividiu Foi um pouco para o A Um pouco para o B E um pouco para o C Então eu acredito que agora Com o andamento das coisas esse ano As coisas devem tomar uma nova forma E para o ano que vem Por isso que achei importante É assim A gente sempre busca a qualidade Você não precisa ter 40 motos Para ter uma Às vezes você tem 40 motos E você tem uma filha indiana Que cada 5 segundos passa 1 Mas às vezes você tem 7, 8, 9 motos 10 motos Como a gente tem Por exemplo No Racing Festival Na Hornet Tem 11, 12 motos Mas o nível é tão elevado Da mesma forma que lá em Brasília Como tem o regulamento Do não período Eu achei que o Michael Teixeira Podia correr na mil Até porque ele foi mais rápido O tempo dele foi mais rápido Do que o tempo do Alan Do Alan Do Alan Que foi o Poli E tem que comparar E foi o Poli na GP mil E Edgar Tem que comparar com o que tinha A gente não tinha Hoje a gente está com um campeonato de moto Que a gente praticamente não tinha Tinha um campeonato muito amador Brasileiro de moto Exatamente Então O que salvou Foi a competitividade Do grupo Tem sempre dois, três, três Que é o que te prende Então aí cabe ao narrador Segurar Essa tensão E passar para você Para te deixar sair da sala Então eu acho que realmente A tônica é essa Então mais ou menos Passando informações Eu tenho sido muito feliz Com os meus comentaristas De um modo geral Isso também ajuda muito Porque você levanta O comentarista E corta Isso dá subsídio Para a transmissão Você passa a usar Os recursos da moto Que o comentarista Acabou de explicar Então você em casa Passa a viver mais Aquela realidade Você fica atento Para ver Ó, agora O controle de tração Funcionou aí Por isso que não empinou Ó, agora Está vendo Ela está fazendo Um traçado de 60 Você quer ver A hora que ele dá motor Olha lá Que estilingue Ela abriu Então Quando você percebeu Deu a bandeirada Você nem sentiu A corrente acabou Eu acho que essa é a finalidade Eu acho que o narrador Ele tem que levantar O espetáculo Sabe Ele não é melhor Que o espetáculo Ele tem que O espetáculo Está lá na pista Para você acompanhar E vibrar com o espetáculo O narrador está ali Para ser os seus olhos De detalhes extra Que acontecem E que ajudam a acontecer Com sensações Com emoções Com disputa Aquilo que está acontecendo E talvez tentar entender A distância O porquê Que aquela moto Estava ali junto E de repente Perdeu o contato Para você também Sabe Passar A avaliar O que está acontecendo Na pista É, mas um narrador Como você Que conhece Que andou Que foi piloto Que anda de moto Até hoje Entendeu Você consegue Passar uns detalhes Que os outros Não conseguem Que muitos não conseguem Aliás A esmagadora A maioria não consegue Um cara que consegue Que eu toda hora Falo dele O Martin Brandel Na BBC Que a narração dele É simplesmente Magnífica É, outro macaco velho Outro macaco velho Outro cara Ele faz exatamente O que você falou Ele não quer ser maior Que o espetáculo Mas ele Ele levanta o espetáculo Ele sabe o que está falando Ele dá explicações Que não são óbvias É Que Porra Né Ou seja Não te chama de idiota É verdade Não passa recibo Nem você põe o sorvete Na testa E aí começa a correr Pelo olho Aí é duro Não, eu não faço isso Até porque Eu respeito demais Aquela pessoa Que está do outro lado Da tela Ou do outro lado Do alto falando Do rádio Porque é parte de mim É parte de mim É parte de mim Eu gostaria de ouvir Isso que eu estou passando Para eles É o que eu gostaria de ouvir Porque Nada pode tirar O profundo respeito Que eu tenho Por quem está me ouvindo A pessoa está deixando De fazer alguma coisa Importante na vida Para estar ali Acompanhando aquilo E a minha função A minha obrigação É tentar passar o melhor Para ele Mostrar o espetáculo Que está acontecendo Lá na pista Para ele realmente Passar ali bons momentos Curtir, gostar Terminar e levantar Não, pô Vi um belo de um espetáculo Aí sim É que nem juiz Narrador é que nem juiz Não pode aparecer Quando o narrador Começa a aparecer muito O evento fica uma bosta Desculpe a expressão da palavra Mas na realidade é isso Não pode aparecer Valeu Fabião Grande abraço Cuidado Não vai entrar de sócio lá Pelo dia já entrou Eu acho que é só O Ernesto Maier Manda Grandes Edgar e Adalto Ou Grandes Edgar Ela está pegando O pessoal está gostando De Grandes Não, mas não tem a menor dúvida Primeiramente Eu não sei quem Que mandou em mim Primeiramente Grande Adalto Depois daquele meu Pouso sobre o Aldo Costa Assimilei a reprimenda Ajoelhei-me no milho Atrás da porta E aprendi Primeiro consulto Autorense Depois os outros Segundamente Como diria Odorico Paraguaçu Segundamente É ótimo Melhor aqui Só se eu disse Seu boboleta É No louco 23.2 Edgar comentou Sobre os motores H16 Permitam-me Um humilde pitaco Até 65 Ano que Clark Deu uma Lunetaça Na galera Os motores Da F1 Eram de 1500 cilindradas Decidiu-se que a partir De 67 A capacidade seria 3 mil cilindradas 3 mil centímetros cúbicos Isso aí E que o ano De 66 Seria de transição Que ainda não tinha Ioda naquela época Foi um samba Do crioulo Não, até já tinha Mas ele estava Ainda atrás do pano É Ele já arriscava Passos Numa DAP 500 Ah é É Ele tentou começar Mas aí ele não alcançava O pé na pedaleira Aí não deu certo O Edgar Ele foi Ele era vendedor De carros usados Exatamente Trabalhava numas bocas Lá em Ignitesville Você está louco Não, dizem as masinhas Eu não sei Os ingleses da época O Bob Michirica Que era mecânico Dizia que ele não Vingou Porque não alcançava A pedaleira Mas enfim Bom Foi um samba Do criouro doido Começar na temporada Com motores 6 litros A Brabham Com o Réppico 8 cilindros Porque esse Réppico Era um bloco De outros mobiles Ah O Jack Brabham pegou Ah Entendeu Ah Já pegou a receita pronta A parte de baixo Toda prontinha Já estava na cindela Ele só fez os cabeçotes Ah Não sabia Olha lá A Cooper Com o Maserati 12 cilindros Muitos motores Muitos motores Diferentes Ao mesmo tempo É Edgar É verdade Caramba O Venture Climax Era um motorzinho encardido É né Ele fala Ele fala Ele fala E não fala Você falou do Igor Do Venture Climax Falou 4 cilindros Em linha 2.7 E a BRM Começou com o V8 Do modelo de 65 A 261 Melhorando para 2.100 cm³ Exatamente Depois Um trabalho Louco Colocaram Dois motores Oito cilindros Boxer Um sobre o outro Fazendo H16 De 3 litros Rapaz Quanto pesava Esse motor Uma tonelada Nossa Uma tonelada E meia Uma tonelada E meia O carro Em dois mecânicos Você levantava O motor Precisava um guindaste Igualmente pesado E beberrão A Ferrari Estava com 250 litros BRM 400 400 O cara Ia deitado Num balde De uma banheira De gasolina Nossa senhora Aí quando batia Pegava fogo Você imagina A espiriteira Que virava Nossa Tinha que andar Com verde Os caras tinham Uma puta taxa Então foi uma engenharia Agora Júnior Você não imagina Eu acho que deve ter Alguém Algum Algum Cofrado Vai achar isso Na internet Deve ter algum Vídeo Daquela encrenca Berrando Deve ter Inacreditável Nem o piloto Que é na frente Dele Aguentava O piloto É na frente Nossa senhora Tá certo Então como não tinha Rádio naquela época Você podia encher O ouvido De tampão O cara Não aguentava Fora a chocolateira Que vibrava Aquilo lá O Rinds Acho que Andou Algumas Opusas com esse motor Falava que a vibração Era um negócio Assim Absurdo Que na realidade Foi isso Pegavam dois motores Dois cilindros E pimba Quer dizer Que pra virar Uma cadeira elétrica Tinha que melhorar Muito Pra virar Você é bonzinho Ela já vinha dobrada No porta-mala Do carro Você abria a tampa Desdobrava O cara sentava Dava a partida Cheia de gasolina E boa Um abraço Pro gaiteiro Nossa senhora Não Era um negócio Inacreditável Com esse motor Você vê como tinha Engenharia É mesmo É mesmo Impressionante Com esse motor Correram em 66 BRM P75 Jack Stewart E Graham Hill Em 67 Pela equipe oficial BRM P75 E P83 Stewart E Mike Spence Fora as particularidades Pierce Courage E Chris Irving Ele manda uma foto A foto anexa É do BRM P83 Isso E a Lotus Em 66 Também usou Esse motor BRM H16 Na Lotus 43 Com Jim Clark Esse carro Era na verdade O chassi do Lotus 38 Indy Que claro que usava Para vencer as 500 milhas Isso é assim Que pegava o motor V8 Americano Correu até Caralame 67 Quando Colin Chapman Recebeu o famoso Ford De Cosworth V8 Aí mudou a Fórmula 1 Aí mudou né Exato Aí acabou a engenharia Entrou a lógica Aí ele fez o carrinho Da metade Para frente E aí amarrou toda a traseira No motor No Cosworth Aí mudou a história Aí realmente Aquela história Que tinha mudado lá atrás Com o Estrela e Mostra Mudou de novo aí Passaram de Frank Zappa Para guiar a cabecinha Escondido Com o braço esticado Que o motor Passou para trás Ali mudou E aí a grande Porque aí depois Entrou muita engenharia Você viu o brabo Teve que pegar bloco De outros mobil A BRM juntou dois motores O nosso que tinha de engenharia Era brincadeira Era que dava que Meio que liberdade Para você viajar Então fora se encontrar Os absurdos né Porque os absurdos Então se imagina O que teve de De planeta experimental Você não faz ideia Que não deu certo Os caras experimentavam De tudo né Como o teste era liberado Na Inglaterra por exemplo Você podia ir para Goodwood A qualquer hora Goodwood onde morreu O Bruce McClary Você podia ir para Goodwood A qualquer hora Que estava aberto O dia inteiro para teste Nossa O dia inteiro Então você pegava um motor Trinta e seis cilindros De uma locomotiva Se você conseguir se encaixar Num carro Vai lá e teste Só que chegava lá Nem pegava Então sabe Mas Então tinha muita engenharia Até que chegaram os Cosworth Aí realmente A Fórmula 1 Começou a tomar forma Aí ela começou Porque aí Quando o motor é esse Aí os caras Deixaram Porque antigamente Os caras apelavam Para o motor É O motor fazia toda a diferença A aerodinâmica Que se dane A encrenca e empurra Um abraço para o carteiro Só Último que chegar A mulher do padre Aí não Aí quando limitou Que o Chapa Amarrou lá atrás Direitinho Aí os caras Aí um cidadão Chamado Morris Felipe Que era parceiro Do Chapa Aí não Aí começaram Aqueles primores A 49 A 72 Que era cunha Porque aí o detalhe A fluidez Aí começou a pesar Aí ela começou a ficar bonita Aí ela ficou Claro Como sempre Todo começo Ele faz suas vítimas Lógico Lógico Porque Aí quando você começa a pelar Você começa a lutar com peso Você começa a lutar com aerodinâmica Mas Os materiais Aí começaram a pegar as coisas da aviação Embora muitos já se usassem Mas A aviação ainda também Ela não deu aquela estilingada Quem mudou muito a história da aviação Foi o Concorde Entendeu? O Concorde realmente Deu uma chacoalhada Em materiais Enfim Mas A Fórmula 1 Quando ela começou a assumir isso E os caras Os Maurício Felipe Começaram a nascer Esses projetos Você vê O próprio O próprio Chapman Foi dessa filosofia Sabe? Vai afinando o tubo Vai afinando o tubo Vai afinando o tubo Quanto tá, chefe? Tá com 18 Tira dois Quanto tá? Vai afinando Quanto rodou? Aguentou, aguentou Deixa com 16 Vai rodando Vai afinando Quanto aguentou? Deixa com 14 PEM! Quebrou Volta pra 15 Nas bancas E aí Só que Quebrava 270 por hora Né, Sôsio? Esse aqui é o problema Carga muito grande Quebrava assim Quebrava e vira Pro primeiro lado Que a roda esterçava E geralmente Tinha alguém dentro É Aí, Sôsio Não tem muito o que fazer Não tem mesmo Não tem mesmo Marca a missa Sétimo dia aí É Rest in peace Mas Como tudo Por isso que era Uma cada três corridas Né, Edgar? É verdade Como tudo Você tá Você tá Sabe Você tá Caminhando Você tá Desenvolvendo Então Quem me dera Tem essas maravilhas De simulador Hoje Hoje você até Pra fazer um teste Pra você ser piloto De Carter Pillar Tem simulador Pra você ficar treinando Lá no simulador Você chega lá Na empilhadeira Você sabe o que fazer Falando em simulador O Ernesto Ele diz que Ele é piloto De simulador Piloto virtual Correndo via internet Com o simulador Grand Prix Grand Prix Legend Que eu já Que eu já Brinquei É a coisa mais difícil Que eu já vi Olha Que cobre essas temporadas Da F1 E como Outro confrade Comentou Que acerta o kart De acordo com as dicas Do mestre Edgar Eu também Já utilizei essas dicas Para acertar No meu carro Meu carro No simulador E deu muito certo Mestre Edgar Você tá dando dica De acerto de carro Que isso Que legal Que bacana É isso É mas é bem por aí É só quebrar um pouquinho A cabeça Às vezes as coisas Tão ali na casa A gente demora um pouquinho Para ver É Mas quando você descobre É bem legal Porque você pega o caminho E vai atrás E acha o veio O Edgar Você já viu esse simulador O GP LED Não Não É muito difícil Eu tinha um amigo meu Que era fanático Por esse simulador Eu tinha Tenho Mas faz muitos anos Que eu não vejo Ele completamente Fanático Ele só fazia isso Na vida Uma vez me convidou Para ir lá Eu fui Começamos Ele começou a brincar Começamos a jogar Eu falei Meu É impossível Andar nesse troço São os carros Da década de 60 Nossa Era Meu Eu só consegui Dar uma volta Sem bater em Monza Só lá Tempo horrível Mas consegui Por isso que não bateu Pelo menos não bati Não Mas é Não fiz Eu não fiz Eu não dou a volta Nunca Exatamente Muito Muito difícil Muito legal Mas muito difícil O Junior Oi Que legal É a rapaziada Lá no Deixa eu mandar um abraço Para os confrados Lá do fórum Para todos Viu Para todos Muito legal A sequência de filmes Você viu O Edgar Nossa Tá pegando no breu Um atrás do outro Um atrás do outro E outra coisa Gostou da Velosolex Nossa Demais É Acredita agora em mim Ou no cara da Vale Nossa Ah Você não quer saber O que era aquilo Fiquei doido Eu fiquei sem dormir um mês Eu fiquei sem dormir um mês Quando eu vi a primeira vez Que tinha um vizinho Que era meio Aliás Eu nunca Até hoje Eu não sei Se ele era dinamarquês Ou sué Porque é tudo igual Né sócio É tudo igual Eu não sabe Mas ele tinha um Eu endordei Eu enfermizei A família inteira Enfermizei Enquanto não Descolei uma Não sosseguei Ah Eu queria porque queria E é bárbara Viu Era um negócio de bárbara E eu sei que Os confrades Nossa E aliás Deixa eu até Um dos confrades Pediu Eu vou até fazer um reforço Rapaziada Será que não sai Será que não sai uma cópia Pelo U Torrent Não hein É até ia abrir É eu não tenho Grand Prix Eu tenho ele na minha cabeça Que eu assisti 230 vezes Né Mas eu queria Eu também não tenho Grand Prix Days of Thunder Eu tenho né Do Dias de Trovão 24 horas de Le Mans Eu tenho E Mas tem mais dois Inclusive tem Tem um Tem um Com o Frade Que postou um Que o Moco Faz a dublagem do cara Só que tá em russo Nossa Das Vedânia Das Vedânia Nossa A menina é linda Só que na hora Que ela abre a boca A senhora Tá chazando A menina é muito É linda Só que na hora Que ela fala Porque ele dá uma panca legal A montagem é meia Meia boca Mas é legal O cara sai meio E E aí ela Né Aquele trem estragou um pouco Mas tudo bem E Mas o filme acho que é legal E assim Pra ter Porque tem Eu não tô preocupado Porque Mais chocante Que aquele do Stallone Da Fórmula N O resto é tudo Aprendiz e Feiticeiro É verdade Aquilo é absurdo Você lembra Aquele foi um show de horror Aquele foi um show de horror E eu não sei se foi Eu acho que o Eu acho que foi O Speedy Gonzalez Porque ele é o nosso cineasta Né É Ele é o nosso Cineasta E ele O único Os únicos Dois minutos Do filme Que são bons Se ele der Eu já peguei É É A melhor cena do filme É aquela Pena que o Speedy Gonzalez Não é ele que faz Aquelas Eu pedi pra ele Eu falei com ele Falei Pô Speedy Vamos colocar Esses quadrinhos No site Que são muito legais Né Mas não é ele que faz Ele pega isso Pelo mundo Entendi Ele fica Ele fica vasculhando E acha Não Mas como é xereta Nunca vi Nossa Ele descobre coisa Esse que ele descobriu Mas nem eu sabia Que o Moco Tinha feito uma dublagem Do cara De Braba Em 77 Muito legal Porque só é o artista Quando tá fora Depois que mete o capacete É tudo mão de paca É o Zé Dentro do carro é o Zé Tudo é o Zé Nossa Matei a saudade do Zé Nossa Que legal E agora eu preciso achar O estelbo desse filme É E no fundo Eu também suteio da Fórmula Indy Porque aí tem umas cenas legais E essa que ele separou Porque o Stallone Só mandando prender O canastro é pouco Ah É pouco Bom Ele já dá risada O pé levanta Ô Edgar Você sabe que ele queria fazer esse filme Da Fórmula 1 Aí Até começou Aí os caras falaram Não, não, não Não, não Pode parar Pode parar Aí ele foi lá pra Indy fazer Exato Meu Deus Não E tinha um muito legal Que nunca foi produzido Isso aí Nós ficamos sabendo O enredo Chegou a circular No meio da categoria Um Sobre o Ayrton Senna Que o Antônio Bandeiras Ia dublar Isso Era o Bandeiras Que ia dublar E eu não sei Depois Perdi o contato Mas Não sei Mas imagina E o enredo O pessoal que viu o enredo Comentava o enredo Era muito legal Era basicamente Tudo que tinha acontecido Só que Desculpa a nossa falha Só o Bandeiras dublando Desculpa a nossa falha Igualzinho o Stallone Fazendo a Fórmula Indy Então Então E eu achei muito legal isso E tem um então Que eu também vou pedir Já que Assim Antes da gente começar Mandar bala Rapidinho Pros Pros confrados Então Tentarem arrumar Pra guardarem Como arquivo Esquece o enredo O enredo Não é nem pra cabeça de bagra É uma historinha De uma bailarina Que o piloto Se apaixona por ela Só que aí A corrida Pra ele Era a mais importante E aí Ela dá um pé Na região glútea dele Ah se quer ficar com a corrida Então tem logo E aí realmente O seu cara Vira um canastra forte É mesmo É verdade E assim Sem caráter Sabe O negócio do diálogo Agora Vale Pelas baratas O filme foi feito em 1954 Acho que passou em 1955 55 Esse filme passou Então todos os carros da época Mônaco Algumas das principais corridas E Esse filme é com o Kirk Douglas Chama-se Caminhos sem volta E ele tem E aí os confrados Podem dizer Logo Se for digitar No Google Vai aparecer tudo E ele tem Ele tem um Alard Que é um carro raríssimo De uso dele Que é lindíssimo O Alard É um carro esporte Né Convencível Com os estepes Aqui No paralama Do lado Aqui no paralama Dianteiro Ele tem O paralama Vira junto com a roda Legal Sabe Legal Mas é muito legal O Alard E foram feitos Poucos no mundo Eu me lembro Quando eu era moleque Tinha um em Santos Um Alard E Tinha um Um modelo Desse carro Em Santos E a gente tinha muito Lá na oficina Ele ficava Acho que numa travessa Da Ana Costa A gente tinha muito Vez Acho que na oficina Do Jaime Não me lembro Uma coisa assim A gente tinha muito Vez carro E fora as baratas Que tem Maserati 250F Tudo carro da época Legal hein E as Maseratis Ferraris Todos os carros da época Então é legal Quem tiver Achar uma cópia Pra guardar Como coleção Agora o enredo Esquece E compensação Vai sair um filme novo Também da Fórmula 1 Daquele diretor Ron Howard Que é um cara Que conhece Nossa Mas muito bom Sabe tudo O cara Vai fazer um filme Que vai retratar A rivalidade Entre o Nick Lauder E o James Hunt Na temporada 76 Ai que legal Ai que legal Então é O segundo Nós publicamos Essa matéria Dia 11 Nossa que bacana Segundo o diretor O filme tem tudo Para ser um sucesso Seguindo a linha Dos outros grandes títulos Já dirigidos Pelo próprio Howard Como Apollo 13 Uma Mente Brilhante Código Da Vinci E Frost Nixon Quer dizer Só filmão Não ele só faz coisa boa O Ron Howard é o seguinte Ele só faz coisa boa Esse é imperdível Esse é Esse é imperdível Esse não tem Então queria dar esse alô E dar essa coleção E aí de repente Não sei Rapaziada Será que não sai Uma cópiazinha Pelo Torrent Para a gente guardar De lembrança Não hein Porque nossa Vai sair Sensacional Vai sair né Você falou Vai sair Não porque é impressionante É um negócio Não Nunca vi Quando eu recebi a foto Da moto lá Da velô Da bicicleta Você não acreditou Falei nossa É não É impressionante É um negócio inacreditável Não tem jeito Não tem jeito É o seguinte Ao contrário da maioria Não critico Felipe Massa Em sua atual fase Conquanto ele não Me pareça o mesmo Depois do acidente Eu o considero Um verdadeiro herói Lutando e superando Suas dificuldades E eventuais sequelas Entretanto E salvo o melhor juízo Penso que Felipe Precisa de ajuda Talvez Para voltar a ser O que era Recuperar Ampla e irrestritamente A neuroplasticidade Seu cérebro E sua autoconfiança Afinal O que ele passou Não é brincadeira E a F1 Exige Exige tudo ao máximo Hoje se conhece Absurdamente Sobre o cérebro E seu funcionamento Tenho visto trabalhos E exercícios Específicos Maravilhosos Por exemplo Na UFRJ CNPq Barra Equipe Susana Herculano Rosel Desenvolveram exercícios Que aprimoram E contribuem Para todo o funcionamento Da mais belas Das invenções De maneira que Penso que muita gente Poderia beneficiar-se Por exemplo O Edgar brinca sempre Sobre perda de concentração Em memória Por causa da idade Mas tenho visto As pessoas de idade Da minha família Renascerem nesse sentido Com tais exercícios Tá vendo Edgar Aí Você tem que fazer Esse exercício Pra parar de esquecer O nome das coisas É que nem eu Que não esquece de nada É eu né É eu né Ah Sei sei É só pra mim isso Né Flabião Desculpe a nossa farra Boa Flabião Gostei E a outra dica Que ele dá pro Felipe Pra recuperar a autoestima É sair logo da Ferrari E procurar novos ares Tô fechadíssimo com ele Será que ele vai E é possível É possível É possível É possível né Edgar É possível Vem novidade aí Vambora Que legal Que legal Então vambora É isso aí Flávio É muito legal Eu acho que Acho que o Felipe Massa Tem O cara que tá Numa equipe Como a Ferrari O cara que tá Na Fórmula 1 Né Pra começar Já é um cara Muito diferenciado Um cara que tá Na Fórmula 1 Recebendo um puta salário O cara é mais diferenciado ainda Um cara que tá Na Fórmula 1 Recebendo um puta salário E guiando pra Ferrari É mais diferenciado ainda Entendeu E Júnior Na realidade E hoje Independente Desse belíssimo e-mail Do Flávio Flávio obrigado viu Eu vou Vou correr atrás disso Na internet aí Vou ver esses exercícios Que realmente Tá feia a coisa Tem dia que eu não lembro Nem porque eu tomei Do café da manhã E Às vezes eu olho pros cachorros Com esse aqui Qual que é Não Mas eu vou Eu vou providenciar isso Mas por aí Júnior Eu não posso perder esse gancho Assim Independente de gostar ou não Eu acho que isso é muito das pessoas Respeitando o ponto de vista das pessoas Porque uma das coisas básicas Da minha presença aqui No Autorace Independente da minha amizade pelo Júnior E Nesse convívio com vocês Com os confrades É o direito que até agora Eu sempre senti De exercer A minha A minha liberdade O meu O meu direito De gostar desse ou daquele Ou não gostar daquele Ou esse Porque sou uma pessoa normal Tenho meu ponto de vista Lógico Sempre respeitando os três lados da verdade Eu tenho a minha Não que seja necessariamente ela Lógico Mas Por isso que eu digo uma coisa pra vocês Realmente Filipe passou por uma Uma fase muito difícil Vem melhorando gradativamente Eu acho que esses dois posicionamentos De grid na frente do Alonso Já melhoraram A perspectiva dele De retomar A competitividade Que sempre foi dele E dois seguidos Né, Edgar? É E eu acho que você foi muito feliz Em lembrar um detalhe Muito importante E claro que os confrades sabem disso Você estar na Fórmula 1 É Você pode tirar Eu acho que um bom exemplo O Bruno serve como exemplo Embora ele tenha ido para uma Renault Que pelo menos em nome É um peso Claro Mas vocês podem usar muito o Ricardo Daniel Ricardo Que está lá na Espanha Pagando os pecados dele Com o Luzi É verdade Já é um sobrepeso Já é um sobrepeso Já é uma responsabilidade grande De uma De uma Numa Espanha Que foi Dois segundos Mais rápida Dois segundos Mais rápida Do que a poli da GP2 Dois segundos Ela foi dois segundos Mais rápida Eu nunca tinha visto isso É É Não Mas Às vezes a gente tem que olhar Que é para poder Passar para os amigos Alguns parâmetros Para que eles possam Mais ou menos Encontrar Né As referências Você vê que aquele RERC Eu vou arredondar Ele virou 2.15 Na poli da GP2 O Ricardo virou 2.13 Na classificação Nossa Certo Então Você imagina A carga que o Ricardo Está tendo Porque ele precisa Cumprir esse estágio Matar esse leão Que a E a referência dele É o Luzi Que também é uma Carne de pescoço Que também está Fazendo o trabalho dele Fazendo uma coisa Que ele gosta E todos ali Que ele tem em volta Covalainen Entrulha Aquela turma Que está O D'Ambrosio O Timoglock Aquela turma Que está ali Fazendo cada um O seu trabalho Vocês imaginem A carga em cima dele Agora Nós não podemos esquecer De um detalhe E eu me sinto Muito à vontade Para falar isso Me sinto muito à vontade Seu Rubens Barrichello Já chegou na Ferrari Semi-massacrado Foi, né Sem mais Sem pedir autorização dele Jogaram É esse aí Vai ter que ganhar tudo Nos próximos dez anos Ainda encontrou O Schumacher Pela proa Com todas as atenções E o carinho Da casa E o cara também De bobo Não tem nada Lógico Tem que se respeitar Até porque Eu vou ficar sempre Com umas coisas Atravessadas na garganta Que infelizmente Não aconteceram Porque o destino Quis que não acontecesse Eu queria ver o Schumacher Na melhor fase dele Junto com o Piquet Na melhor fase dele Piquet Que era Um animal De cela Para ganhar Um Fórmula 1 Vocês não viram Eu vi Eu estava lá Acompanhando Eu vi o que o cara Fazia dentro Um Fórmula 1 Mas infelizmente Não pude ver Porque ele já pegou Um pequeno final de carreira Já sem o mesmo tesão Já depois Se dá uma bela biaba Que já não dormia direito Aí realmente Você veja hoje O que o Schumacher Está passando com o Nico É a mesma coisa É a mesma coisa Você pega um moleque Como ele com a faca nos dentes Ah, mas o Eddie Jordan Deixou a embreagem quebrar Mas não interessa Ainda juntou com o Dom Corleone Que era um fora do regulamento Não é dentro da casa É fora do regulamento Pronto Foi feita a festa Aí vem em fileira Junta a Torre de Babel Na Ferrari Aí chega o Rubinho Massacrado Com a Globo Massacrando ele de um lado Levantando ele de um lado Com uma responsabilidade Nas costas dele Que ele não tinha E o Lá E o Cacete Planeta Detonando ele A cada 10 minutos No programa Que era tudo Que a galera queria ouvir Então é assim É fundamental O que eu me sinto Super bem aqui É esse respeito Que a convivência Com o nível Dos confrados Me permite E eu não tiro Se algum confrado Quiser Colocar a sua opinião Que não gosta do Felipe Não entrar no lado pessoal Você tem todo o direito Não se sinta Porque eu Eu não tenho procuração Da família Nem da família Massa Nem da Muito menos Do barriquedo Porque o dia que eu precisei dele O pai dele Que nós somos amigos De muitos anos Porque eu era amigo Do avô dele Nem me atendeu Nem me atendeu Então eu estou muito Tranquilo Para falar isso A vida é assim Só que a gente não pode Querer ser mais realista Que o rei O cara chegou massacrado Ainda teve que fazer Tudo para o outro Foi Ou só o salário De um salário De outro Já fala tudo Eu preciso explicar Para vocês Não preciso Os confrados Dizem Olha Quando um ganha 60 O outro ganha 6 Quem pode o que? Né? Então Eu acho isso muito importante Você lembrou isso muito bem Então estar na Fórmula 1 É um peso Muito grande Estar na Ferrari É 10 vezes pior Porque aquilo é uma panela De pressão